Olá! Oi gente! Vou tirar essa dentadura senão eu não consigo falar com vocês. Olha quem tá aqui! O nosso Paulão! O nosso buquê! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai receber o buquê aqui, né? O Paulão. Pra falar um pouquinho de como que foi todo esse processo. O pessoal, olha, vocês me esperaram. Vocês merecem um beijão, hein? Todo mundo tava querendo tirar foto com esse negócio e a maquiagem já tá saindo aqui. Vocês estão lindos! Então, hoje a primeira pergunta pro Paulão vai ser como que ele começou com a coisa do musical de cantar. Como que foi pra ele esse processo? Primeiro, boa noite a todos. Tudo bem, galera? Algumas pessoas, alguns amigos também, Itana, Vitor Boyz, uma galera entrando aí. Olha o Garça! Já é reconhecido. Garça! Então, eu, na verdade, eu comecei na música como instrumentista. Comecei aprendendo a tocar violão e eu estudei violão clássico. E do violão clássico eu parti pro canto por causa do canto coral. Eu me apaixonei por canto coral e aí o canto coral me levou a estudar canto. Porque eu queria, tanto pra eu reger melhor, porque eu gosto de reger e dirigir corais. E eu queria entender de voz pra poder dirigir melhor meus corais. E aí, nisso, eu acabei descobrindo a minha própria voz e como que eu poderia cantar melhor também. E que voz, né, gente? E aí eu acabei chegando no canto lírico. Foi um caminho natural até chegar no canto lírico. E aí eu comecei a estudar canto lírico. E o musical, ele chegou um pouco depois. Ele chegou principalmente por conta do trabalho que eu fazia com coro cênico. Que legal! E eu fiz, até o momento em que eu saí de Brasília, um trabalho firme lá em Brasília com coros cênicos. Com coros que têm movimentação cênica. E também o fato de eu querer me dedicar mais pra isso, de eu querer aprender mais, acabou me levando pro teatro musical de uma forma muito natural. Que é essa junção de canto, de movimentação, de dança e interpretação. Todas as artes juntas e acabou me levando pro musical. Olha só, não sei se vocês viram aquele vídeo que teve do Prêmio Bibi Ferreira, mas os arranjos eram do Paulão. Vocês lembram? Que lindo que foi! Pois é, ele é muito talentoso. Eu sou suspeita pra falar, porque assim, o Paulão é a única pessoa que é a unanimidade da produção. Que horror, gente! Todo mundo que... É verdade, todo mundo que fala do Paulão fala... Ele é fofo! Tem gente que inclusive chama ele de Paulinho. Eu acho ótimo, porque chama ele de Paulinho, como se fosse um bebê gigante. É verdade, é verdade. Ele é muito querido, muito querido. E é uma transformação que é muito engraçada, né? Porque quando você entra como buquê, traz aspectos assim que ninguém nunca imaginaria de você. Então como que foi isso? Quando você viu... Porque uma coisa você vê o figurino, outra coisa você vê o desenho. Mas quando você se viu como buquê, como que foi isso? Cara, foi muito legal. Foi bem impressionante. Eu entendi... E pelo que eu já tinha visto do buquê, eu assisti o Fantasma do 25 Anos, né? No Royal. E o ator que faz... Eu não assisti lá, né? Eu assisti o DVD. Calma lá. Eu comprei o DVD. Já tava te transportando pra Londres. Não, eu comprei o DVD, gente. Do 25 Anos eu vi o DVD. E o ator que faz, ele não tá muito maquiado. Ele tem uma maquiagem normal, assim, básica. Olha como tem gente dizendo que ele é top das galáxias. É o Vitor. Também acho, viu? Obrigado, Vitor. Valeu demais. E... E aí, eu... Ele não era muito maquiado, assim. Ele... Meio normal. Então eu não tinha ideia de que o buquê seria... Teria toda aquela carga. Então, e quando você se viu? Como que foi? Cara, foi muito louco, assim. Porque pra gente também foi. Você apareceu com aquele cabelo pingando, aquele olho assim, aquela corda. Que você sabe que desde o início eu fico... Tira essa corda do negócio. Isso, isso. Desde o início. Você não me deixa desesperada. Desde os ensaios. Olha isso. É uma sensação o tempo inteiro de que ele tá visando. Ele tá carregando o mal presságio, né? Aquela corda no pescoço. Eu fico muito nervosa. É verdade. E eu nunca tinha tido essa experiência com maquiagem. Eu já tinha feito teatro musical profissional. Eu fiz o Crazy For You com a Claudia Hay há quatro anos atrás. Só que não tinha maquiagem. Tinha uma peruca e uma barba. E... E aí, quando eu me vi maquiado pela primeira vez, assim, que eu tinha feito uma maquiagem pra teatro dessa forma, é realmente um transporte. A gente se sente transportado pra um outro mundo. Ajuda demais a gente construir personagem, né? Muito, né? Muito. Ajuda muito, sim. E foi bem... Foi bem incrível. Foi bem impactante. Só que pra mim foi mais positivo do que pras outras pessoas que viram e ficavam meio assustadas. Mas foi legal o caramba. Que legal. E fala pra mim, você tem algum musical que você queira muito fazer? Olha, eu vou te falar qual é o meu sonho de vida já há muito tempo. E foi engraçado, foi o primeiro musical que eu fiz lá em Brasília, que foi Jesus Cristo Superstar. Olha só! E eu fiz Jesus Cristo Superstar. Foi o primeiro que eu fiz, eu era moleque, eu cantava no coro e o maestro do coro que era o Marconi Araújo, né? Bem conhecido. Ele fez a montagem do Jesus Cristo Superstar. O Alírio Neto era o Jesus. Fred Silveira era Judas. Ó, o Fredinho tava lá. Então, uma galera aí que tava lá. Esther Elias. E você fez a conta pra mim? A Luisa Francisconi. Então tinha... Olha, Francisconi tava lá também. Tava, né? Tinha uma... Que legal. Tinha uma mulher que tá hoje atuante fez esse musical com a gente lá. E aí a gente... Eu fiz, eu era moleque, eu cantei no coro, só que eu fiquei apaixonado pelo musical. É bonito mesmo. A cena da Madalena é linda, né? A cena são muito lindas e a mensagem é muito impressionante, eu acho. O texto é muito inteligente e eu fiquei... É um musical que eu queria fazer. O Caifás, obviamente, que é um dos poucos papéis de baixo que tem no musical. Então, era um musical que eu queria muito fazer. Que legal. Era o Jesus Cristo Superstar. Ó, a Vivian tá ali. A Vivian, até chazinho ela toma junto com a gente, tá? Ela tá ali. Parabéns, Paulo. Você assustando as meninas, é ótimo. Ela sempre mandou uma fotinho dizendo aqui, eu estou pronta para o chá da Diva. Legal, Vivian, valeu. Muito bem. Obrigado. E fala pra gente, Paulo, que ópera você sonha em fazer? Que papel de ópera você sonha em fazer? Cara, então, eu estive no meio da ópera muito pouco e muito pouco tempo. E do que você já ouviu, por exemplo. Eu tenho pouco conhecimento. Mas eu gostaria de fazer esses papéis de baixo, assim. Um papel que eu gosto muito, que eu acho que seria muito legal de fazer, é o Osmin. Ai, adoro! Como é que é o nome da ópera? Raco Serralho, exatamente. Essa ópera é tão difícil, meu Deus, o que eu já peinei cantando aquilo. Pois é. Eu queria fazer o Osmin, que é o papel de baixo. Ele segura um ré grave durante horas. É genial, é genial. E é engraçado, né? E ele é um, como que chama? Um eunuco, né? Ah, eu não sei desses detalhes. Ele encanta essa área triste, porque todo mundo tem seus encontros, todos tem os seus amores. Mas ele não. Ele é o único que fica permitido tomar conta das moças, porque ele é o nuco. É triste. Eu não sabia disso. É muito legal, muito legal. Um papel super legal. Mas é um papel que eu acho que seria legal de fazer. Seria bem divertido de fazer. Qual que é a sua cena preferida aqui no Fantasma? Olha, eu gosto muito de algumas cenas. A que eu mais gosto de fazer é a cena do Boquê com as bailarinas. Eu me divirto pra caramba. A luz é fantástica, porque é uma luz bem fantasmagórica mesmo. Eu nunca vi a luz, então não sei. Ah, você ainda não viu. É muito bonito. Eu não sei, mas enfim, quando eu... Eu queria ver, tá aí um espetáculo que eu queria ver. Fantasma da Ópera. Eu queria que me convidassem para assistir um dia. Que legal, muito legal. E aí eu gosto muito da cena que eu faço com as bailarinas. Eu acho... A gente se diverte pra caramba. Então, é massa. Que legal. Agora a gente está na hora do Minuto Consciente. E hoje quem vai apresentar é o Paulão, tá vendo? Estou convidando as pessoas já. É nóis. Vamos lá. Pessoal, então, o Minuto Consciente de hoje vai para uma instituição que eu conheci ano passado. Eu participei de um congresso de música lá em Brasília chamado Coma. E lá eu acabei conhecendo, por acaso, a dona desse instituto, chamando a Carolina Steinkopf. O Steinkopf é S-T-E-I-N-K-O-P-F. E ela tem um instituto com o nome dela, que é o Instituto Steinkopf, que faz espetáculos de teatro musical com autistas. Olha só, gente, que legal. É um trabalho muito, muito, muito impressionante. Assim, lá em Brasília, né? Eu nunca consegui assistir o espetáculo, porque sempre tive problemas de data. Sempre chocaram as datas. Eles fazem, se não me engano, dois espetáculos por ano. Ou um ou dois espetáculos por ano. E sempre foi... A gente nunca conseguiu juntar. Mas ela me contou do trabalho. Ela me contou como é que funciona. E eu achei muito impressionante. O autismo é uma coisa que me interessa muito. Eu já estudei psicologia. Antes de estudar música, eu estudei psicologia. E era um assunto que me interessava bastante, essa questão do autismo. Eu tinha um amigo da minha família que tinha um filho autista. Então, a gente despertava muita curiosidade quando era criança. E depois, esse mundo, essa coisa meio desconhecida das pessoas que têm relação aos autistas. E tem um estereótipo de ser antissocial e de não conseguir. É o que a gente não entende, né? E ela consegue, eu acho que é essa questão do não conhecimento. E no Instituto Steinkopf, ela consegue fazer espetáculos de teatro musical. Inclusive, o último que teve, ou que vai ter, agora recentemente. E os autistas que fazem parte, também fizeram parte da produção. Olha que legal, gente. Então, além do elenco, a produção do próximo espetáculo também vai ser composta por autistas. Então, você vê a arte, né? Ela servindo como essa ferramenta de acesso até mesmo a alguém que pela sociedade está alheio ao nosso meio, né? A nossa forma de lidar normalmente. E é muito legal você falar isso porque, por exemplo, durante um tempo eu morei com uma moça da pós-graduação da USP que ela estudava o gene do autismo, né? E eles têm um laboratório lá que faz muita pesquisa com o gene de autismo e as probabilidades de uma família ter crianças autistas, tentando isolar. E é um trabalho muito interessante, muito. Então, achei muito legal esse projeto que o Paulão falou. Eu acho que se vocês ficarem curiosos, por favor, procurem online. Se você tem alguém da sua família, algum amigo, procure saber porque eu acho que iniciativas como essa só devem se multiplicar para que a gente cada vez mais possa abraçar todas as formas e todas as expressões do ser humano, né? É, e eu acho que também foi meio tapa na cara da gente que a gente pode às vezes se achar muito especial porque tem um dom especial de fazer arte e, não, na verdade, a arte é acessível a todos, independente de qualquer dificuldade que se apresente. Então, foi muito legal. É, é uma manifestação que é celestial, né? A arte é uma manifestação que está além do nosso ego, além da gente, né? Além da gente. Muito legal. Chegou a hora da rapidinha. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu falo uma palavra e você responde rapidinho. Ah, eu sou péssimo. A primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Vamos lá, vou começar fácil. Cor. Amarelo, amarelo. Ai, eu adoro amarelo. Lugar. Eu gosto de amarelo. Lugar. Lugar. Minha casa. Sentimento. Amor. Amor. Minha família. Futuro. Ainda incerto. Muito bem. E que mensagem você queria deixar para o Brasil de amanhã? Esse Brasil que está sendo construído daqui a pouco. Vamos nos unir. Acho que a principal mensagem para esse momento que a gente está vivendo agora é que a gente realmente, ninguém solta a mão de ninguém. A gente não pode soltar a mão agora porque a gente tem que estar atento e forte, de mãos dadas e prontos para o que vier. O que vai vir. Com muita força, né? Porque isso está se desenhando, não é bom, não é positivo, então a gente realmente precisa estar junto para a gente poder ter forças e lutar e resistir. E aí, gente, esse é o paulão. Fiquei muito feliz. Vamos fazer o brinde? Porque aqui a gente não bebe só chá, a gente bebe glamour. E aí, beijão. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Obrigado.